Antes de ingressar no universo da telenovela brasileira, ele já era um grande autor. Há uma peça dele extraordinária que é tão importante para o imaginário brasileiro que ninguém se lembra de quem é o autor, o que é muito típico. Isso pode ocorrer quando um feito literário, um feito artístico, excede aos seus limites e perde a autoria, porque passa a pertencer ao povo. O povo é que diz, não, não importa, é aquilo que existe. Acho que ele, por ser baiano, ele tinha uma capacidade de ter assimilado, vamos dizer, as fantasias nordestinas, aquelas fantasias ou aquelas lendas nordestinas que têm nascimento no medievo. O medievo tinha uma imaginação poderosa e uma escatologia deslumbrante também. Isso você sente na obra dele. Há uma etapa, que não é urbana tanto, em que você sente. Fala-se muito, por exemplo, nele como estaria em voga o realismo mágico. O que estava em voga o realismo mágico? Estaria coincidentemente. E, ao mesmo tempo, nós somos contadores de histórias que nos excedemos. As nossas histórias são retumbantes. E ele foi usuário de tudo isso. Ele tinha uma visão bem profunda do brasileiro, do ser brasileiro, do ser brasileiro, do conseguir sobreviver a tudo, dessa coisa que é típica do brasileiro. Toda a agressividade, toda a estupidez, a imensa burrícia que existe agora, ele vence tudo e sobrevive, e vai, e não naufraga. O Dias sabia pegar isso, sabe? Com olhos quase que de origem. Ele ia lá e buscava essas coisas. Por exemplo, o Dias Seu Borboleta era gago e secretário do prefeito, que era coronel. Então, ele falava, co, 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 co. O senhor me respeite? Co, coronel! Ah! Aí o exército proíbe falar coronel. É uma coisa ridícula. E isso aí o Dias aproveitava e fazia outra coisa em cima. O que você aprende durante esse período ditatorial, você aprende também a jogar. Muitas vezes eu fiz cenas para serem cortadas, que é uma maneira de você entregar o boi. Para negociar outras que poderiam passar no balde. Você entrega um boi para passar o outro. No teatro brasileiro, isso significou a necessidade dos autores desse período de falarem por metáforas. Quer dizer, se não fosse por metáfora, a peça não passava na censura. Então, você pega as primícias, é uma enorme metáfora. E inúmeras outras peças. Quer dizer, os autores passaram a falar por metáforas. Nós e o público, era um público inteligentíssimo, gente, que era capaz de ler as metáforas. Mas não era só o Dias, era a Guarnieri, era a Vianinha, era todo mundo. A peça que não falava por metáfora era o rasga-coração, que não pôde ser encenada durante a ditadura. Então, nós estávamos há anos vendo uma linguagem a que nos condicionaram. Vamos supor que eu queira, de hoje em dia, ser um bom moço. E queira escrever para não ser proibido. Então, eu preciso ter critérios, por exemplo, entender por que vocês cortam. Esta cena aqui, por exemplo, me explica qual foi o critério para cortar essa cena, porque eu não consigo entender. Aí o chefe da censura, então, leu e tal, ele disse, realmente não sei. Quem foi que censurou? Aí, vamos chamar o censor. Foi você que cortou esta cena, ele leu, foi sim. Ele perguntou, mas por que? Me explica por que, porque eu não entendo, porque na cena, não é uma cena que não tem nada. Ele deu uma riradinha. Aí, não tem nada. Mas o que você estava pensando que escreveu isso? É que é o problema. A esquerda daquela pequenininha que ele fizesse peças sobre os aspectos brasileiros que a gente levava em consideração, ou seja, a modernidade, o Brasil como fonte de modernidade, de uma esquerda mais moderna, de uma esquerda mais... E ele, ao contrário, cada vez se tornou mais uma esquerda do Partido Comunista Brasileiro, que a gente discutia muito. Não é que a gente se aceitasse, a gente discutia muito. Era realmente um motivo de discussão. Então, isso gerou muita confusão que hoje eu acho que nós estávamos errados, porque ele realmente acertou muita coisa. Inclusive, esse negócio muito interessante do... O único filme brasileiro que ganhou uma palma de hoje foi um filme escrito por ele. Então, ele tinha um papel que eu, pelo menos, não percebia. Eu preferia as pessoas que estavam falando sobre um Brasil que era um Brasil, vamos dizer, simbólico, um Brasil que era outra coisa, que era um Brasil que, na minha opinião, ia ser o grande... O grande exemplo para a humanidade depois da guerra, depois da Guerra Fria. Não foi, né? Porque, infelizmente, o Brasil caminhou muito errado nesse caminho. Mas o Dias tinha essa concepção de mundo que era muito correto, estava certa aqui. Então, ele estava certo que fez sucesso. Ele era um intelectual muito ligado ao Brasil, muito brasileiro, que ia buscar mesmo no fundo do Brasil, no âmago brasileiro, as suas histórias, as suas anedotas, as suas questões. Grandes autores brasileiros, e digo grandes, grandes autoras, homens e mulheres, por favor, entendeu? Estão esquecidos, soterrados. E os jovens não estão sendo generosos com eles, não estão sendo capazes de retirá-los, recolhê-los dessa sepultura e dar-lhes luz, reconhecer o talento deles. Porque hoje está havendo um predomínio muito grande da beleza do escritor e de uma supervalorização da estética da juventude. então, nessas circunstâncias, grandes autores poderão ficar esquecidos por muito tempo, até que surjam gerações mais generosas e que se dêem conta de que você, para ser um grande escritor, você tem que ter a consciência de que você sucede a outros grandes autores. Você não é inaugural, ninguém é inaugural. Talvez o primeiro grito da linguagem foi inaugural, pode ter sido. Mas todos nós somos sucessores uns dos outros. E Dias Gomes está merecendo esse reconhecimento. Muito. E eu própria tenho o gosto de proclamar o grande teatrólogo, dramaturgo que ele é. O grande escritor, sem dúvida. esse homem que procurou trazer à tona, à baila, esse Brasil profundo. Que é o Brasil contemporâneo, é o Brasil nosso. O profundo não é para ficar esquecido, o profundo não é para ser apagado, o profundo é para ser presente, é para estar sempre vigoroso, vital, eufórico, se é possível dizer isso. Obrigado. Obrigado.